Então voltando aqui ao nosso... Vai começar o show do milhão! Vamos lá, vamos lá! Vamos conhecer agora o nosso participante! Vamos lá, vamos lá! Por que não? Hein? Só para brincar! Então, peraí, vamos fazer assim! Já que é assim... Vai também que ele só mata o mapa? Vai! Então pronto, depois o Michel vai sozinho! Boa sorte! Vamos lá, vamos lá! Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando! Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta! Qual é a resposta certa? Vamos lá! No número 1, 1243, o algarismo 2 representa... Você tem certeza? Boa! Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando! Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta! Vamos lá, Cris! Qual é a resposta certa? Qual dos números é divisível por 7? 47, 49, 34 ou 15? Qual é o número de dividido? Dividido, ele dá o número de saco! Ele é bonito! Pode pular! Qual é o número que é divisível por 7? Vai pular? 7x7! 7x7 é 49, isso! É isso aqui, ó! Vai pular? Não, mas não vai! Vou pular! Não valeu! Qual é a resposta certa? Que figura geométrica é a base do cone? É um retângulo quadrado, não é pitágono, não é um círculo? Olha! Que figura geométrica é a base do cone? É o círculo... Posso perguntar? Círculo, né? Boa! Vamos ver qual é a pergunta que vale 2 mil reais! Vamos lá! Vamos lá, Cris! Não, agora é o Fernando! Ela vai ver você agora! Poxa! Qual é a resposta certa? Vamos lá! Se um apartamento tem 4 quartos, em 8 andares serão... Um apartamento tem 4 quartos! Né? Em 8 andares serão quantos? Você tem certeza? Tem certeza? 8x4? Sim! Boa! Vamos ver qual é a pergunta que vale 2 mil reais! Vamos lá! Qual é a resposta certa? 7 de cada 10 alunos é o mesmo que... 7 de cada 10 alunos é o mesmo que... 7% dos alunos... 70% dos alunos... 7 de cada 10 alunos é o mesmo que 7% dos alunos é o mesmo que 7% dos alunos... 7 de cada 10 alunos é o mesmo que 7% dos 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 alunos é o mesmo que Você entendeu a pergunta? Você pula? Qual é a resposta certa? Se um ano tem 12 meses, quantos meses terão 5 anos? Um ano tem 12 meses. Quantos meses terão 12, terão 5 anos. Está certo disso? Sim. Boa. Vamos embora. Vamos para a pergunta de vale 4 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Vamos lá. Os números 27, 48, 57 são múltiplos de 27, 48 e 57. São múltiplos de quê? De 3, de 4, de 3 ou de 2. É o quê? Vai pular? Tem certeza? Você pula? Qual é a resposta certa? Qual é o nome dado a um triângulo com todos os lados iguais? Qual é o nome dado a um triângulo com todos os lados iguais? Cadê? Equilátero? Equilátero? Você pode perguntar? É. Boa. Vamos ver qual é a pergunta que vale 5 mil reais. Vamos ver. Está valendo, está valendo, está valendo. Vamos lá. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Vamos lá. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Boa. Eu aqui só assim, passando coisa. Vamos para a segunda rodada. Esquecer as cores e fazer a compra. Vocês têm que se focar nos números. Vamos lá para o Fernando, ver se ele consegue chegar. Qual é a resposta certa? 25% de 100 equivale a... Olha, 25% de 100 equivale a 25, 10, 20 ou 50. Está certo de... Boa. Foi por isso que você errou aquela outra... Vamos para a pergunta que vale 20 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? 20% de 300 equivale a... 20% de 300 equivale a... Facilha demais. Vamos lá, Fernando. 10% de 300. Quanto é? 10%. Hein? É 60? Posso perguntar? Boa. 10% dá 30. 20% dá 60. Vamos para a pergunta que vale 30 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Vamos lá. Que má... Oxe, está separado aqui. Que matemático deduziu a fórmula do volume da esfera? Foi Tales, Pitágoras, Arquimedes ou Aristóteles? Tales... Tem certeza? Nada. Posso perguntar? Tem certeza? Hein? Tem certeza? Que pena. Você errou. Arquimedes! Você nunca viu... Quando ele fez aquele negócio da medida... Parabéns? Vamos lá. Parabéns, você ganhou 10 mil. Mais uma verga. Vamos lá para nós, querido Michel, para nós finalizarmos. Parabéns, você quer o quê? Hein? Português. Michel é boa em português. Boa sorte. Então vamos lá, Michel. Michel, está tudo bem com você? Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta. Michel, antes de começar... Não, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A palavra alguns indica... Não, a palavra alguns indica um pronome indefinido, demonstrativo, possessivo ou interrogativo. Alguns é indefinido... Indefinido. 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 Inglês. Indefinido. 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 Posso perguntar? Certa resposta. Olha, alguns... Alguns são fortes. Alguns são fortes. Dois mil reais, vamos lá. Alguns são fortes. Está indefinido. Então vamos lá, Michel, continua. Na frase, ela sabe o que faz, sabe, constitui um adjetivo, um substantivo, um pronome ou um verbo. Fala, Michele. Pronome. Fala aí o nome, Michele. Pronome. Agora diga pronome em inglês. Você não sabe em russo. Não vai? Você entendeu a pergunta? Pronome. Um pronome, você tem certeza? Que pena. Que pena. Olha, ela sabe. Verbo saber. Parabéns. Gente, mais uma vez, um piruleto para cada um de vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima vez. Que vergonha. Falou, gente? Então... Falou. Falou.